Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo a importância De quem nunca te abandona, esteja perto ou na distância Muitas vezes não é fácil, demonstrar quanto se importa Mas está em cada abraço e quando não quer nunca ir embora Me faz pensar Que já não é nenhum segredo que você é Quem sempre veio e é de fé, tão verdadeiro pra mim E sem querer, me faz tão bem, igual você Não há ninguém, alguém que posso confiar E eu sei Que já não é nenhum segredo que você é Quem sempre veio e é de fé, tão verdadeiro pra mim Te precisei, me protegeu, me conheci, melhor que eu Alguém que posso confiar Em você eu encontro o meu mar Muito obrigado por ter ouvido a nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!